Música Galera, no vídeo de hoje quero trazer para vocês 5 curiosidades que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem sobre o tanque de combustível da nossa Versys 300 sim, você deve estar se pensando, nossa, mas é só um tanque de combustível, é só um reservatório ali para colocar a gasolina da minha moto o que será que vai ter de curiosidade lá? pode ter certeza que nada é tão simples quanto parece segura no vídeo aí que você vai ver vários pequenos detalhes sobre esta ferramenta importantíssima e vital para a nossa querida Versys 300 só acompanhar aí a curiosidade número 1 que você provavelmente não sabe é que por esse lado esquerdo aqui, tem um furinho lá dentro, está vendo? um furinho aqui, bem na minha mão esse furinho é nada mais, nada menos para escoar a água da chuva que vai entrar nessa cavidade aqui então se você observar, existe vão aqui, existe vão aqui então toda a água da chuva que cair aqui em cima ela vai acabar entrando para essa parte externa do tanque e vai ser escoada por aquele furinho você deve estar se perguntando, mas não vai entrar água dentro do tanque? não, não vai, porque aqui vai ser vedado com essa borracha aqui, tá? então essa água não cai para dentro do tanque vai ser sempre escoada por ali e esse caninho, ele vai sair aqui, ó ele vai descer por aqui que é esse aqui que está na minha mão, ó ele é ligado lá em cima e vai descer por aqui vem seguindo, vem acompanhando ó ele aqui passando aqui e vai ser jogado aqui fora, tá vendo? por aqui vai sair por aí, tá? então toda a água da chuva que cair ali no bocal do seu tanque de combustível vai ser jogada fora por aí a segunda curiosidade que eu queria mostrar para vocês é como essa tampa aqui é vedada ela tem um sistema bem bacana aqui, ó se você observar, ó um sistema com molas aqui de fora a fora, ó então isso daqui vai encostar nessa boca aqui e vai fazer ali a vedação perfeita contra a água da chuva e qualquer outra coisa que possa entrar dentro do tanque de combustível a terceira curiosidade que eu queria mostrar para vocês é sobre os respiros do tanque de combustível todo tanque de combustível precisa ter respiros porque senão conforme o combustível fosse sendo consumido lá dentro ia formando um vácuo e esse vácuo ia fazer com que as paredes do tanque se colabassem, né? se encostassem, né? igual quando se você for tirar a água de uma garrafa de plástico sem deixar que o ar entre, essa garrafa vai encolher ela vai colar as duas paredes, né? isso aconteceria também aqui no tanque de combustível e você deve estar pensando putz, mas se essa boca é toda vedada por essa borracha como é que a gente vai fazer para aliviar a pressão de dentro do tanque de combustível? para isso existem os respiros que são este furo aqui e este furo aqui, tá? então isso daqui, se você ver, ele está abaixo da vedação que fica lá dentro, tá? então por aqui é possível entrar ar e aí acaba acontecendo aí o respiro, né? a possibilidade da entrada de ar dentro do seu tanque para evitar com que a estrutura desse colabasse, né? e esse daqui eu já vou explicar na sequência então, curiosidade número 3 este é o respiro do tanque de combustível e também pode ser usado como já mostrei em outros vídeos também pode ser usado para lubrificar esses feixes aqui esses trincos essas trancas do tanque porque se você jogar óleo por esse furo aqui o óleo vai sair bem aqui, tá? segue um vídeo aí mostrando isso acontecendo mas se você procura no manual de serviços da moto lá está especificado que este furo é respiro do tanque de combustível a quarta curiosidade que eu queria mostrar para vocês é sobre este biquinho aqui que está associado a este biquinho aqui também, né? se você puder observar, ó os dois vão encontrar um com o outro lá dentro, tá? segundo o manual de serviços isso daqui também é um respiro do tanque de combustível mas isso daqui é interligado para este buraco aqui e este buraco aqui tem uma mangueira que vai ser interligada no canister que é uma peça que está aqui abaixo dessa carenagem, tá? o canister é a peça o equipamento responsável por captar a gasolina evaporada do tanque então toda a gasolina aqui é evaporada ela sobe para cá entra nesse furinho e é sugada por aqui, ó ela acaba vindo para cá e sendo sugada por aqui e aí ela acaba encontrando o seu caminho até o canister que está aqui embaixo e lá esse vapor vai ser filtrado e quando ele estiver cheio a ECU vai mandar um sinal vai abrir uma válvula e essa gasolina vai ser aspirada aqui para dentro e vai ser jogada de volta para ser consumida pelo motor da sua moto da sua Versys então toda a gasolina evaporada do tanque ela percorre esse caminho através desses dois furinhos por aqui e por aqui até ser filtrada lá e jogada de volta tá? então este furo aqui está interligado com o canister aqui na esquerda da moto para captar os gases evaporados da gasolina que está aqui no tanque tá? e ela é sugada por esta ponta aqui na tampa beleza? pessoal ainda sobre a quarta curiosidade estou aqui com uma foto da minha Versys 300 sem a carenagem lateral esquerda que é onde eu falei para vocês que o canister ficava escondido atrás né? então esta foto daqui é da minha Versys 300 sem essa carenagem lateral tá? eu não mostrei isso pessoalmente agora lá na moto porque para tirar essa carenagem lateral esquerda eu preciso tirar os faróis de neblina tirar o protetor de motor depois tem que ter ferramenta específica para fazer o torque adequado de tudo isso então eu não consigo fazer isso aqui em casa né? então vou mostrar através de uma foto então como eu tinha mostrado para vocês através daquele biquinho da tampa ali de combustível uma daquelas aquele furo aquele orifício ele é interligado nesta mangueira aqui que vai para o canister essa mangueira de baixo é aquela mais bege né? que vocês observaram anteriormente que essa aqui escoa a água que fica acumulada no bocal do tanque aqui em cima como eu já mostrei tá? então essa escoa lá para baixo e essa daqui é a mangueira que vai sugar a gasolina evaporada ela vai ser filtrada aqui dentro e vai vir para cá aqui ela tem uma válvula que está ligada aqui ó por através desse fio lá na ECU quando isso daqui estiver cheio ela manda um sinal abre essa válvula e essa mangueira desce aqui e vai ser direcionada lá para os bicos e injetores logo aqui abaixo do tanque para serem queimados lá na combustão da motocicleta tá? todo esse sistema aqui do canister ele está aqui para evitar com que a gasolina evaporada vá para o meio ambiente e polua tá? esse sistema é para manter o ambiente menos poluído possível e obviamente essa gasolina é reaproveitada para você utilizar aí na combustão da sua moto mas não vá se animando não porque pela lógica que você deve estar pensando putz agora minha moto é mais econômica porque ela tem canister ok essa frase pode até ser verdade mas essa economia de combustível esse reaproveitamento do combustível evaporado é muito irrisório é muito pouquinho então isso acaba não trazendo números relevantes na sua economia de combustível então revisando essa mangueira de cima é aquela interligada com aquele biquinho de borracha que desce aqui é filtrado desce por aqui essa válvula é aberta ela desce aqui e vai ser queimada lá dentro e essa mangueira de cá é a mangueira que escoa a água da boca ali do tanque uma curiosidade extra aqui para o vídeo a gente tem aqui ó se você reparar bem isso aqui é uma borrachinha que vai entrar em contato com esta boca aqui para fazer a vedação de água para não ficar entrando água aqui dentro do trinco para onde a chave abre o tanque isso aqui evita o desgaste prematuro do trinco muita água entrando aqui e acaba desgastando mais rapidamente o sistema então aqui ela tem uma vedação para manter a saúde do trinco do seu tanque a curiosidade número 5 é que depois de a sua tampa aberta você pode simplesmente puxar a chave e ela sai tá não são todos os bocais de tanque de combustível das motos por aí que permitem isso tá normalmente a chave ela tem uma tranca então quando ela está aberta ela não permite que você retire a chave no caso da versus 300 você pode simplesmente puxar e ela sai eu acho isso muito bacana porque você não precisa deixar a chave deixa eu só pôr aqui você não precisa deixar a chave aqui no momento do abastecimento então pra mim que carrega uma segunda chave fica essa chave roçando aqui batendo a gente tem que tomar cuidado pra não riscar o tanque mas no caso da versus 300 você abriu eu sempre saco a chave por inteiro deixo em cima do banco ou seguro na mão enquanto o abastecimento acontece então essa é a curiosidade número 5 onde o trinco aqui da chave do tanque permite a sua retirada mesmo com a tampa do tanque aberta tá então ponto positivo aí pra esse detalhe vai aí uma curiosidade extra de número 6 aí sobre o nosso tanque de combustível da versus 300 se você já se perguntou algum dia aonde está localizada a bomba de combustível lhes apresento aqui a bomba de combustível essa é uma foto do manual de serviços da versus 300 por esse biquinho aqui ó aqui ele está desacoplado obviamente mas é por esse biquinho aqui que ela vai sugar o combustível e pressurizar no sistema tá aqui a alimentação elétrica de todo o sistema e se você não entendeu ainda essa é a visão por baixo do tanque então se você tá aqui com o tanque da motocicleta a bomba de combustível está posicionada na parte de baixo obviamente que é por onde a gasolina vai ser sugada né então tá aqui a bomba de combustível está posicionada na parte inferior na parte de baixo do tanque e é por aqui que toda a mágica vai acontecer é por aqui que você vai falir aí nos poços de combustível porque é por aqui que a sua gasolina vai ser sugada e consumida beleza fala a verdade deixa aqui nos comentários se você sabia de alguma dessas características e detalhes técnicos do tanque de combustível da Versys 300 se você achou que essas informações foram úteis dá um joinha positivo se inscreve no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo